artistas maravilhosos, muito obrigado antes que eu me perdesse a alma e muitas vezes parece distante comprar um final feliz você me tirou de todo o caos você me afastou de todo o mal e a gente parece chegar no segundo ao lugar do mundo de paz a gente parece encontrar o sentido só quero mais que seja assim